Build sem mítico não dá dano? Ah, não viaja. Não, 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 não viaja. Ele não te dá aquelas coisas que ele te promete dar se você fizer ele de primeiro item, né? Porque as stats adicionais são baseadas na quantidade de item lendário que você tem. Se você faz o item mítico de primeira item, que é o normal, tô falando que não é normal, é o normal, mas você não vai ter as coisas adicionais que você vai ter se tivesse mais itens. Vamos aprender a jogar de Silas? Ah, mas eu tenho medo de FIDAR. Mas Silas Top não tem problema FIDAR. Nossa, last pick? Nossa, meu mid é main Silas, eu vou roubar o Silas dele. Vamos ver se ele pegar... Pega o Zoom? Ui! Não! Ah, por quê? É main support ainda, qual é a chance do main support pegar a Lúcia e fazer alguma coisa? Tudo bem, eu vou FIDAR junto que eu vou aprender a jogar de Silas. Nossa, eu não vou de Silas contra a Kled nem a pau. Ele tem 60% de corta cura numa skill normal. Ai, vamos, vai. Saco. Estamos contra duas spells ofensivas, é um K em azul. Nossa, eu vou fazer zone nesse primeiro item. Fácil de um idiota. Tosse! Fácil de um idiota. Porcos domacianos, porcos domacianos, não importa. Show. Cara, eu juro que eu ia falar que eu acho que a gente já tava trolando o nível 1, porque a melhor coisa que tem nesse boneco é poder dar invade, cara. As pessoas esquecem que o level 1 dele é quebradíssimo. Vai ser difícil esse nível 1. Ele caiu do cachorro. Ele tá em forma de pessoa. Ele vai subir no cachorro. Não foi bom. É um pouco perigoso ainda eu virar nele por causa do Ignite. Ai, meu Deus. Sei lá. Eu não contei de Kled na vida, não sei como é que funciona. Se eu pego a ult do K em azul, quando ele tá no azul, a minha ult fica azul, né? Ou fica ult K em normal. Falei que o Lucian não ia afidar. Ai, me dá a margarida. Tomou no acampo da margarida. Ah, ela virou em mim. Ele tem barreira ainda. Ai, meu Deus. A margarida virou contra. Eu não posso virar no Kled na vida, porque ele quer me beitar. Ele tem barreira ainda. Ah, trolei. Eu achei que o shield do Hyvern não fosse o shield dele. Ah, cara. Tem uma margarida aqui. Ai, margarida, idiota. Ela tem flash ainda. Não fugirás. Ai, margarida, chata. É muito injusto. Ele tem duas spells ofensivas. Eu nem deveria estar tentando trocar. Não tem nenhuma ult legal, né? Nesse jogo. Tipo, divertida. O Kragas é a mais divertida, cê-pá. Por que quando eu voltei o meu plan é que foi pra trás? Eu acho que é perigoso isso aqui. Eu acho que é perigoso isso aqui. Mantei sem querer. Margarida. Margarida. Boa. Ah, não. Acabou o matinho dela. Tô completamente a favor de nefar em Hyvern. Muito mais. Eu tô com uma ult horrível. Eu tô com uma ultrapinha. Eu tô? Uhum. Vai cá. Pronto, colocou a margarida Margarida vem Matou a margarida Ganhou uma fight, sem zoeira Boa Passa pet, volta pet Esses bonecos com escudo no mid Suportezinhos são sempre roubados Não tem como, porque os itens são muito baratos O problema disso é que se todo mundo morrer Eles pegam o Baron e o Elder Aí é um pouco chato Ah, já voltou, que legal Ok Os dois jungles estão mortos, mas o Viego nasce antes Polimorph É isso, agora corre, que tem uma torre aí Então É isso Bom, é só a gente dar engage mid Cara, eu me sinto fraco Mas mesmo tendo fraco Eu sinto que o meu champion é forte Nossa É isso Show Eu fui parcialmente carregado, vai Parcialmente porque teve umas fights que a gente brilhou Ivan é muito quebrado Vamos ver se esse cara só joga de Ivan Olha Só joga de Ivan Oi, Ivan é fraco Isso aqui é Ivan Support ainda por cima Jogando de Rio e Ignite E ganhando Pelo amor de Deus O moleque é estúpido Isso aqui, ele precisa disso aqui, ó Tá full build Olha isso, ele ganha todos os jogos com esses dois itens só Ele nem fecha os outros itens Só esses dois itens Tô Ante Tô 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma